A primeira vez que dormi na casa do Greg. Depois que conheci o Greg, a gente brincou junto algumas vezes na minha casa e também na casa dele. Ah é, esqueci. Greg não gosta quando eu falo brincar. Então vou ter que mudar isso quando for revisar o livro, ou vou acabar apanhando de novo. A gente matava o tempo junto, quase sempre na casa um do outro. Mas um dia o Greg me convidou pra dormir na casa dele. Fiquei bem preocupado porque nunca tinha dormido fora de casa antes. Na verdade não conseguia dormir nem na minha cama, porque morria de medo. Contei pra minha mãe que estava tenso de dormir no Greg, mas fiquei menos tenso quando ela falou que eu podia levar o cenoura. Quando cheguei no Greg, a gente brincou por um tempo, mas às nove a senhora Refley disse que era hora de ir pra cama. A gente ia ter que dormir no porão. Daí fiquei super tenso, porque acho porões lugares assustadores. Assim que a senhora Refley apagou a luz, Greg falou que precisava me contar uma coisa importante. Ele disse que tinha uma criatura metade homem, metade bode, morando no bosque do nosso bairro. Então era melhor eu não sair na rua à noite. Bom, eu não fiquei nada feliz em ouvir isso. E achei péssimo ninguém ter contado pros meus pais sobre esse homem bode, antes que a gente mudasse pro bairro. Enfim, o tal bode me deixou totalmente apavorado, então me escondi debaixo das cobertas. Mas acho que o Greg ficou com medo também, porque se enfiou lá comigo. Aí de repente a gente ouviu um barulho bizarro do lado de fora da janela, que parecia exatamente o som que alguém metade homem e metade bode faria. Como não queríamos ser comidos pelo tal homem bode, saímos de lá correndo. Mas quase morremos do mesmo jeito, porque nos atropelamos subindo a escada. Daí a gente se trancou na lavanderia pra se esconder do homem bode. E então descobrimos que não era homem bode coisa nenhuma. Era só o Rodrigo tirando sarro da nossa cara. Ok, esta parte é bem vergonhosa. Mas como isto é uma biografia, preciso contar toda a verdade. Eu fiz xixi nas calças quando a gente estava no porão, ouvindo aquele barulho do lado de fora. A senhora Refle me emprestou uma cueca do Greg, mas ficou apertada demais. Então meu pai teve que me buscar pra me levar pra casa no meio da noite. Demorou um tempão pra me deixarem dormir na casa do Greg de novo. Mas essa história é muito mais comprida. E nem sei se cabe aqui no livro. Essa história continua no próximo vídeo. Não perca! Fique com Deus e até breve!